Fitoterapia é a terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Em 1500 a.C., o papiro de Ebers já descrevia centenas de plantas medicinais. No Egito, várias plantas também são mencionadas nos papiros, e na Grécia, Teofrasto, discípulo de Aristóteles, catalogou cerca de 500 espécies vegetais. Hipócrates também utilizava drogas de origem vegetal em seus pacientes e deixou a obra Corpus Hippocraticum, considerada a mais clara e completa da Antiguidade no que se refere à utilização de plantas medicinais. A partir daí, a fitoterapia foi se desenvolvendo em todo o mundo, por exemplo, na medicina tradicional chinesa e também na ayurvédica indiana. Na Europa, a fitoterapia inclusive tornou-se a forma de tratamento predominante. No Brasil, a terapêutica popular foi desenvolvida com as contribuições de negros, indígenas e portugueses. Porém, a partir do século XX, o desenvolvimento da indústria farmacêutica e os processos de produção sintética de princípios ativos das plantas contribuíram para a desvalorização do conhecimento tradicional da medicina popular. Mas ao final da década de 1970, a Organização Mundial de Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional, com o objetivo de proteger e promover a saúde dos povos do mundo, incentivando a preservação da cultura popular. A Organização Mundial de Saúde lançou monografias acerca das plantas medicinais, fruto de uma ampla revisão sistemática da literatura científica, com comentários de especialistas do mundo todo, para que as plantas pudessem ser utilizadas com segurança e efetividade. Em 2006, o Brasil também deu um passo, criando o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com o objetivo de garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional das plantas medicinais e dos fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e também da indústria nacional. Em 1981, a Portaria 212 do Ministério da Saúde definiu o estudo das plantas medicinais como uma das prioridades de investigação clínica. E em 1982, implantou o Programa de Plantas Medicinais para o Desenvolvimento de Terapêutica Complementar com o Embasamento Científico. Em 1987, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial recomendou incluir a utilização de fitoterápicos no Sistema Nacional de Assistência à Saúde. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, em 1991 e 1992, divulgaram dois pareceres reconhecendo a atividade da fitoterapia como um método terapêutico. A Anvisa, por meio da Portaria 6 de 1995, normatizou o registro dos fitoterápicos e atualizou em 2000, por meio da RDC nº 17, a regulamentação de registros no Brasil. No ano 2000, a 10ª Conferência Nacional de Saúde incorporou no Sistema Único de Saúde as práticas de fitoterapia aos protocolos de tratamento. Em 2003, a 12ª Conferência do Conselho Nacional de Saúde determinou que a fitoterapia é uma atividade que pode ser exercida por todos os profissionais de saúde. Em 2004, a 2ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional instituiu a valorização da cultura alimentar, incluindo as plantas nativas e medicinais para a saúde da população. Esse caminho todo foi o que levou, em 2006, à aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. O Conselho Federal de Nutricionistas reconheceu a especialidade de fitoterapia na área de nutrição clínica no mesmo ano, em 2006. A resolução do Conselho Federal de Nutricionistas de 2007, de número 402, regulamentou a prescrição fitoterápica pelo nutricionista de plantas in natura, frescas ou como droga vegetal, nas suas diferentes formas farmacêuticas. Por exemplo, o nutricionista pode prescrever camomila, espinheira santa, alcaçuz, eucalipto, alcaxofra, centelha asiática, babosa ou aloe vera, alho, castanha da índia, melissa, erva cidreira, hortelã pimenta, guaco, ginseng, maracujá, passiflora, guaraná, boldo, erva doce, cáscara sagrada, sene e gengibre. Em 2013, a resolução do CFN 525 regulamentou a prática da fitoterapia pelo nutricionista, atribuindo-lhe competências. De acordo com essa resolução, o nutricionista pode adotar a fitoterapia para complementar a sua prescrição dietética, devendo considerar a eficácia, a segurança e os efeitos colaterais de cada fitoterápico. Diferentes partes de uma planta podem ser utilizadas, raiz, casca, flores e folha. Existem alguns conceitos que são importantes. A planta medicinal é todo e qualquer vegetal que possui substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos. Por exemplo, o brócolis possui ação anticancerígenas. A matéria-prima vegetal é a planta fresca ou droga vegetal ou seus derivados, como extrato, tintura, óleo, cera ou suco. Já o fitoterápico é um medicamento obtido e elaborado, empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais, com finalidade de prevenção, ou seja, profilática, ou curativa ou para fins de diagnóstico. A escolha da forma farmacêutica, da forma como o fitoterápico vai ser administrado, depende do local de absorção desse fitoterápico, da sua velocidade de ação, das preferências individuais e da composição química, solubilidade, do princípio ativo da planta que está sendo utilizada. Bem, não se recomenda a utilização de fitoterápicos em crianças abaixo de 12 meses. Para crianças entre 1 ano de vida e 18 meses de vida, 1 ano e meio, as formas de apresentação recomendadas são as infusões e os xaropes, equivalendo a aproximadamente 1 quinto da dosagem de um adulto. Entre os 18 meses e os 30 meses, as crianças já podem passar a receber 1 quarto da dose média para adultos. E quando as crianças atingem 20 quilos, podem receber 1 terço da dose média para adultos. Só recebendo a dose para adultos quando ultrapassam os 50 quilos, ou seja, por volta da adolescência. Você utiliza plantas medicinais? Na forma de chás ou infusões? Deixe seu comentário. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre no meu site, andreatorres.com.br. E aí E aí E aí Obrigado.